As ocorrências das últimas 24 horas do Instituto Médico Legal com o repórter Douglas Magalhães. Aqui funciona assim, olho no olho e bronca na tela. Boa tarde, Cláudio Luiz. Boa tarde, amigos telespectadores do Tolerância Zero. Três corpos foram registrados pelo Instituto de Medicina Legal durante as últimas 24 horas. O corpo de Antônio Murilo dos Santos Araújo, 21 anos de idade, vítima de enforcamento na cidade de Itabaiana, lá na rua Marinete Barbosa. José dos Santos, 65 anos de idade, vítima de espancamento na fazenda Ilha de São Francisco, na cidade de Neópolis. A polícia já tem conhecimento e investiga este fato. Cléuvaldo Batista Cunha, 41 anos de idade, morte por ação contundente na cidade de Estância. Ele levou pauladas, pedradas, chegou a ser levado para o hospital João Alves Filho, mas veio a óbito. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero.